Bom dia para você, Marcelo. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral Manhã. Isso mesmo, duas ladras suspeitas de roubar, de furtarem, na verdade, várias redes atacadistas aqui na capital. Para falar mais sobre isso, nós vamos conversar ao vivo com o aspirante oficial Cabral, aqui do 7º Batalhão em Goiânia, que vai trazer informações, porque essas mulheres sustentavam um certo padrão de uma vida luxuosa, com bons carros, inclusive, aspirante, e até mesmo casas com uma estrutura muito boa. Bom dia para o senhor. Isso, foi identificado em um dos furtos aqui no atacadão da Avenida Rio Verde, o perfil delas, que era uma dupla, duas mulheres, e usavam o veículo modelo Creta para a prática delitiva. Então, assim que as equipes do 7º Batalhão tomaram ciência desse perfil, ficaram atentas para que procedesse a abordagem de rotina no patrulhamento. E na tarde de ontem, a equipe do tático avistou o veículo na Avenida Anhanguera, na região central, e fez a abordagem. E no momento da abordagem, dentro do veículo tinha certa quantidade de produtos, né? Indagado a elas sobre a procedência, elas não souberam justificar, não apresentaram nota fiscal. E assim que mostraram os vídeos que a equipe tinha delas praticando o delito em outros locais, elas confessaram que aqueles produtos, naquele momento, elas haviam acabado de furtar no Bretas, ali da Avenida Anhanguera. Então, a equipe retornou ao supermercado, né? Com elas e o veículo, e procurou o pessoal da segurança do estabelecimento, em que ao verificar as câmeras de segurança, perceberam que realmente elas haviam acabado de cometer os furtos naquele local. E assim, depois de confirmar esse furto que aconteceu ainda ontem, vocês também identificaram que na casa das duas, porque elas moravam em endereços diferentes, também tinham depósitos de outros produtos que haviam sido roubados na semana passada. Correto. As duas assumiram que detinham em depósito em suas residências. Uma reside no setor Crimeio Oeste e a outra no Parque Amazônia. E foi encontrada aquela grande quantidade de produtos que foram apresentados à central de flagrantes para ser feito o flagrante delas, a grande quantidade de produtos. Tem mais ou menos um valor, mais ou menos, ali do que foi furtado na semana passada? Elas tinham um fluxo muito grande, isso comprovado até por um caderno de anotações, que foi apresentado também à autoridade policial, do fluxo. Elas anotavam o fluxo de entrada de mercadoria que elas furtavam, com valores em que elas ofereciam a um receptador. E ontem, inclusive, uma das redes atacadistas foi à delegacia e comprovou ser vítima de parte daqueles produtos e foi entregue, naquele momento, cerca de R$ 70 mil em produtos. Há uma única rede atacadista. E na questão do endereço, do que foi relatado às equipes? Qual era o padrão ali de vida? Eram casas com móveis? Tinha outros carros também, que são carros já que não são tão carros populares, que a gente sabe, né? E no caso, como elas já usavam um carro avaliado em mais de R$ 100 mil, tinha outros veículos, outros produtos dentro dos imóveis também mais caros? Isso, o que deu para constatar é que elas tinham um padrão de vida muito bom. E tudo isso fruto desses furtos de forma contínua e reiterada. E o grande público delas eram essas grandes redes de supermercado ou atacadistas. E foi detectado na casa de uma delas, tinha um veículo Corolla, e na outra também tinha um outro veículo também, um veículo Prisma. Ou seja, são bons veículos e tudo fruto do crime. Elas já tinham passagem, usavam tornozeleira eletrônica? Uma delas já possuía sete passagens pelo mesmo crime, inclusive estava usando tornozeleira eletrônica. E a comparsa possuía duas passagens também pelo mesmo tipo de crime. Está certo, muito obrigada, experiente oficial Cabral, aqui do 7º Batalhão. Então a gente mostra, Marcelo, que infelizmente essas mulheres atuavam por esse tempo todo e acabaram causando todo esse prejuízo. Só para uma rede de atacadistas, estão R$ 70 mil de prejuízo, mas agora estão fora das ruas ali, dando sossego para esses comerciantes, graças ao trabalho da Polícia Militar aqui do 7º Batalhão. A gente mostra esse serviço à população e também relembra que qualquer suspeita entre em contato com o 190 da Polícia Militar. Volto com você. Larissa, a gente acorda cedo, vem trabalhar, nosso telespectador, muita gente se preparando agora para mais um dia de trabalho. Ou então você que trabalha em casa também. É um trabalho. Todo mundo tem uma atividade. Qual que é a atividade dessas mulheres? Era roubar, era sair de casa para cometer furtos. Entrava em supermercados para furtar produtos. Viu lá o estoque? Coloca a imagem de novo daquele estoque lá. Fiquei impressionado com a quantidade de produtos encontrados na casa delas. Duas residências diferentes, dois endereços diferentes, somando tudo isso aí. A quantidade de lata de leite em pó, dá para fazer muito doce ali, muito leite. Além disso, tinha muito desodorante. Filtro solar também, né, Sara? Chiclete, tudo que elas conseguiam. Não importa o tipo de produto. Se elas viam nenhuma oportunidade de furtar, elas furtavam. Espero que agora aprendam a lição, né? Porque sete passagens já e não aprendeu até agora. Valeu, Larissa. Obrigado. Obrigado também ao aspirante pela participação com a gente aqui no Balanço Geral. Até amanhã. Até amanhã.